Pessoal, eu me chamo Denise e sou a professora de Zumba da fábrica de Vila Nova Cachoeirinha. Hoje eu venho com mais uma mini aula para a gente se divertir nessa quarentena. Bora? Essa primeira música é muito fácil, tá? Ela é um reggaeton e a gente começa ela aqui, ó, um e quadradinho, tá? E aí a gente acelera, ok? E aí a gente vem, ó, um, um e abre, abre, joga, joga e um, um, abre, abre, joga, joga, joga. E aí a gente dá uma pequena aceleradinha. Repete, tá? Quatro vezes, duas de cada. Agora, saindo desse passo a gente vem para o próximo que é na frente dois, do lado dois. Na frente dois, do lado dois. Dois, dois, ok? Quatro vezes e aí a gente acrescenta aqui, ó. Sobe e pá, 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 tá, 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 pá, 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 ok? Saiu desse passo a gente vem aqui, ó, dois, dois, dois e quatro vezes. Um, dois, três, quatro, dois, dois, um, dois, três, quatro, beleza? A música é isso, bora para a prática. 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 A música é isso,ms, fogo? Vfather, comenta e borrada vai alas? A música é isso, bora para a prática. E na vez essa lema, que é o soja que quema Ponte o traje para ir, vamos para a la calle Corre la máquina, bebemos esta benzina La corta va para arriba, ilha saliva Volte neverita, parrilito e birrita Por um par de gotitas que se querem invitar Me va a botar ser medicas, mi paloma brinca Todas as hermanitas, indistri predica Jumbo super bajo que lo solicita Porque la juve y al ritmo se aplica Si nena para la arena, que la cosa está buena Te juro para la orilla, ganamos como sea Se quedó en el cuadrillo, el corona me ha quemado Y si alguno seguía, se lo lleva a la marea Piratas sin caracas, te llenan de patas Anda derechito, no te vas sin patas Por ahí mansito, y no nos ronquen plata O te cierra el diosquito, te quedas sin nada Yo ni me salió, me le puse Y la muerte es la raya E na vez essa lema, que é o soja que quema Ponte o traje para ir, vamos para la calle Anoche el churri me salió, me le puse Y la muerte es la raya E na vez essa lema, que é o soja que quema Ponte o traje para ir, vamos para la calle Solamente es duro el que por diez años puede demostrarlo Son diez años que lo tengo caminando por la orillita Y si no te da saquen pechis me lo demuestran Pero no se olviden que... Si le trufa me sale frontua Me le pongo ch... Toma tu en la raya Porque de raza de mal La pistola quema Mi compa el millonero Estamos duran falla Guaya Pong Pessoal, para essa próxima música nós temos um dembow É uma música muito bacana Super fácil também, tá? Os passinhos são simples e a gente repete ele ao longo da música, tá? Então nós vamos começar aqui, ó Trocou Mais uma vez Trocou Ok? E aí a gente vem, ó Segura 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 Saindo desse a gente vem E E voltou E E aí a gente vem Um, um, dois Um, um, dois Um, um, dois Um, um, dois E, ó E Segura E Trocou Trocou E Trocou E aí a gente anda Trocou, trocou, trocou E repete tudo E, ó Beleza? É super simples, bora pra prática E aí a gente E aí a gente E aí a gente Uma vez mais Bailando, gozando Até amanhecer Todo o mundo rompendo Baldosa de pie Dime que pasa Que é isso que é Vamos, jala Vamos, jala Everybody Vamos, jala Conmigo Vamos, jala Jalando todo o mundo Jala, 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 jala Sigue jalando Jala, 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 jala Jala, 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 jala Tchau, tchau 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 Tchau